Ó, é, tem nota de vinte de galho e de cem, tem Volvo BM, tem Mercedes Benz, tem ouro maciço brilhando na chain, portando o versátil do tio Tens, conhecido quando passa, quero meu lugar no pódio, nada na vida de graça, quem foi que disse que eu não posso? Nós marola como pódio, eles sabem que não é sorte, mas diz que nós não merece, nós na mira do holofote, sabe que hoje nós tá forte, termo que não te interesse, querem saber o endereço, quanto é o cachê da L7, anota a placa da Ornete, par de tênis mais sete, importado farfete. É que agora se quiser nós passamos sem limite, um mano recolhe as compras, vendedor anota e anota, ele é mito. Um dos caras mais chamados pra fit, RJ tá no meu sangue, nós conhecido na city, tudo que nós quer, nós paga, tudo que nós quer, nós paga, é que agora nós tem de tudo, mas essa é pra quem não me ajudou em nada, vai ter que me ver de nave, vai ter que me ver de Nike, vai ter que me ouvir nos bares, vai ter que me ouvir nos bailes, nós tirando onda em Paris, todos os mano de roupa de grife, papato no bait, 18 quilates, final de ano a família no brand, nós passa por angra, mas só que de arte, acelerei de Ducati, ultrapassei tipo kart, contra o vento tipo kite, compro e venda tipo card, chapa quente tipo Clark, canetado tipo kart, pode passar que eu farti, sabe que nós tem bom gusto, lança aquela do ferrugem, na sequência bota pra Tocati, fim de semana, tá calmo, eu vou queimar uma carne, hoje tá bom pra nós tirar o lazer, sem tirar nada de ninguém, eu só quero minha parte, pra me ensinar desculpa, tu ainda vai ter que aprender, tudo que nós quer, nós paga, tudo que nós quer, nós paga, é que agora nós tem de tudo, mas essa é pra quem não me ajudou em nada, beijo do magro.